Oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje, domingo, eu acredito que esse vídeo vai demorar aí pra vocês, porque a gente já tem dois vídeos gravados. Então, vou receber uma amiga dos tempos de escola, eu acho que tem mais ou menos uns 25 anos, quase isso, que a gente não se vê. E quando ela chegar, a gente vai contar a história pra vocês e eu vou mostrar aqui, tá? Tô muito feliz, ela mora no estado de São Paulo e veio aqui pra Perdizes pra poder ver a avó dela e me mandou mensagem que queria me ver. Então, eu tô muito feliz, já dei uma organizada na casa, agora eu vou fazer café da tarde pra gente, que ela vem tomar café da tarde com a gente. E vou tá mostrando pra vocês, tá? Deixa o like aqui pra mim, se inscreva aqui no canal, se você estiver chegando agora. Deixa um comentário bem legal, que eu vou ficar muito feliz. Ó, o Daniel colocou os cachos de banana que a gente cortou aqui, pessoal. Ó, ele gosta de pendurar eles aqui, ó. Mas depois a gente vai tirar algumas bananas pra doar. Tem menino aqui no chão, né, Ícaro? Eu quero mostrar um segredo nas caixinhas. Então vai, joga aí pro pessoal ver. Quando vocês vão bater, gente, quando vocês vão bater, ao invés de vocês colocar a mão alta assim, coloca meio assim, achatada. Pera aí. Ué, não vira. Caixinha não tá boa. Ai, acho que eu sei que não tá bom, não. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui vai virar, ó. Viu? A mãe agora vai pôr o forno esquentar, né, pra poder assar café da tarde pra nós, né? É. Receber a minha amiga, a família dela. É. Olha esse presente que eu ganhei lá da Silvinha, da Sabor Supremo. Ela mandou uma touca pra mim essa semana. Olha que linda. Já vou usar, viu, Silvinha? Amei, amei a cor. Já vou usar agora, que eu vou fazer quitanda. E eu não posso, né, tacou o cabelo desse jeito. É... Solto. Olha que linda. Ah, agora sim, pessoal, ó. Cabelinho escondido, ficou muito bom, né? É... Eu vou falar pra vocês o ingrediente que eu vou gastar nesse bolo, tá? São três ovos, uma xícara de açúcar, três colheres de margarina, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma tampa de fermento. E eu vou colocar três colheres de leite em pó e vou colocar chocolate também em uma parte. Vou tá mostrando pra vocês como é que fica esse bolo maravilhoso, tá bom? Ó, pessoal, aqui eu lá vou misturar a farinha, o leite em pó, tá? Aí, pessoal, eu tô quase finalizando o bolo, mas eu vim aqui pro pão de queijo, ó, escaldar ele pra ir esfriando, né? Eu já vou finalizar o bolo pra coar, sabe? Vou mostrar pra vocês aí o que que eu tô fazendo. E eu vou fazer um bolo, é, de duas cores, pessoal. Então, misturei esse chocolate aqui, ó. Agora eu vou jogar ali por cima. E cruzar os dedos pra ficar bom e bonito, né? Tinha muito tempo que eu não fazia desse bolo. Eu acho que aqui eu não fiz nenhuma vez, né? Pessoal, já tô aqui, ó, com os pão de queijo na forma. O bolo tá assado. Olha isso, que coisa linda que ficou. Que fofinho, pessoal. Filipe, mas o Daniel já foi tirar o leite. Vou tá recolhendo roupa agora, porque tá arrumando muita chuva, tá vendo? Olha, pessoal, a chuva chegando. Minhas visitas já saíram de Perdizes. E eu acabei de ficar sabendo que o irmão dela vem também, tá saindo de Uberaba. Muita alegria, viu, pessoal, hoje? Cês não têm noção. Olha isso. Olha isso. Aí, choveu, pessoal, ó. O ícone tá aqui vendo desenho. A casa tá tudo organizada. Aqui tem só umas roupas que eu vou terminar de dobrar. Né, Ícaro? O ícaro tá vendo desenho. Os pão de queijo já tá crescendo. E eu tô caindo. Olha aqui. E o bolo, pessoal? Que lindo que tá. Acabei de desenformar. Olha que chuvinha gostosa. Pessoal, tudo prontinho. Esperando eles. Olha isso aqui. Tem mais pão de queijo assando. E o ícaro foi lá no curral levar pro Daniel. Já vou tirar essa touca, porque eu terminei. Falta só lavar a vasilha que eu amassei. Os pão de queijo. Os pão de queijo. Deixa eu tampar aqui, ó. Olha isso. Tô muito ansiosa. Eu tenho boas lembranças dela, do irmão. E eu tô muito feliz com a visita deles. Nossa, demais. Eu falei que é muita alegria pra uma pessoa só. E ansiedade. Aguardando eles chegarem. Hoje eu nem fui trabalhar. Pedir o Felipe pra ir no meu lugar. Porque eu falei, eu não posso abraçar ela. É fedendo vaca. Suja do curral. E eu queria esperar eles como eu espero. Todo mundo que vem na minha casa. Nem que seja simplesinho. Eu faça alguma coisa. Então, tô aqui esperando. O ícaro tá chegando debaixo de chuva. Achei que cuidado pra não cair. Corra que ela tá engrossando. Pessoal, fiquei sem internet. Aí eu tô indo ali na cocheira. Porque de lá. Jesus. De lá pega a internet do nosso vizinho. Aí a dele é de outra, sabe? Aí eu vou lá ver se eu consigo falar com a Luana. Porque eles falaram que até 4h20 tava aqui. Acho que já é 4h30. A gente sabe que atrasa um pouquinho. Mas talvez ela manda mensagem. E eu não cheguei ainda. Então, eu vou ali. Olha isso, pessoal. Depois da chuva. A Zangola tá aqui. Olha isso. Uma nuvem em cima da gente. Outro vejando. Mas pra lá tá limpinho. Gente, olha quem chegou. A Luana. Demorou. Essa amiga linda de muitos anos. Eu fui lá no curral buscar ela. A minha internet acabou. Eu fui pra lá. E nisso ela chegou. E agora tá chegando o irmão dela ali, pessoal. Eu brinquei com ela o seguinte. Nossa, gente. Eu sou tão querida assim. Eu não acredito. Porque ela mora longe. No estado de São Paulo. E veio ver a vózinha, né? E veio me ver. Fiquei muito feliz, gente. Tô muito feliz mesmo. E vou gravar um pouquinho. A Luana vai fazer janta, né, Luana? É, ó. A gente veio aqui pra casa dela. E nós vamos fazer uma comidinha gostosa aqui. Porque a Cézinha tem o melhor tempero. Ela tá me relembrando os temperos gostosos de mim. Viu? Viu? Eles vão ficar aqui com a gente hoje. O irmão dela chegou. O Cézinha, dá um oi aí. Dá um oi, Renata. Oi. O Cézinha estudava com a gente quando era o esposo da Luana. Tudo bom? Você já contou a história deles aí? Pode contar aí de novo. Não, com o Cézinha, mas a Luana estudava. Comigo, né? Com a gente, não. É comigo. Não, mas eu estudava na época. Você só na escola. Eu vendo desde o leitinho. O Daniel ia namorar a Siliane. Era atrás da igreja? Pois é. Não, era na escola mesmo. Eu ouvi falar de um negócio na entrada da igreja aí. Eu ouvi uma escola. Foi longe. É, já foi muito grande. Ai, ai, o Felipe tá aqui sentado, ó. Pessoal, esse aqui é o Samuel. Dá um oi pro pessoal. Fala oi. Fala assim, fala oi. Aqui, ó, na câmera. Samuel. Oi? Agora ele não quer, mas ele já conversou muito comigo. O Ícaro tá aqui brincando com o Miguel. Dá um oi. Oi. Ele é muito lindo, gente. Olha que gracinha. Fazer janta, né, Ícaro? É. Pra nós? Uhul! Luana tá na cozinha? Tão se levanta. Pessoal, ó, na hora de dormir, ó. Tem gente que acha que já dormiu com o Ícaro, né, Ícaro? Ele gostou tanto, eu sei que quer dormir aí, Ícaro. Como é que faz? Se quiser, eu vou deixar, só colocar pra nós. Você vai chutar ele, né? Ele quer comer. Ó. Ele quer pegar o peixe. Pessoal, vamos despedir do pessoal aqui do vídeo hoje, desse vídeo por hoje? Vamos? Vamos. Como é que fala? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Amanhã o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer amanhã? Vou pegar aquele peixe, a banalhinha lá. É. E a abelha? E vai tirar a abelha. E vai tirar a mel da abelha. É? Da abelha sem ferrão, não é? Da abelha da casa. Ah, da casa. E vai tirar a leite da vaca. Ah. Mas o que que o tio Daniel prometeu? Pegar a galinha. Pegar a galinha. Mais o que? Já está esquecendo. Andar a cavalo. Andar a cavalo. Oba! Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Vamos dormir todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.